Abatulubê, Abatulubê, Abatulubê Abatulubê Alô? Ó, vlá, brô, estou a ver tua dama de bikini aqui na praia em cima de um gajo Ah, tá com os primos, relaxa, tá tudo controlado Ficou baum, não, hein? Já, essas muletas, o que aconteceu? Ih, tô partida Quem te partiu? Deixa disso Vi teus postes nas redes sociais, a tomar champanhe nos barcos, iates, andares de motas, carros de praia Onde apanhas dinheiro? Porque eu só te dei 500 medicais Tu sabes que eu tava com os meus primos, Malta Camille, Bruce e Shaquille, eles estavam a pagar Hum, tá bem, vamos deixar, como estás, amor? Hum, amor, não faz isso, estou cansada, não dormia lá E eu como fico? Amor, podemos voltar à nossa rotina de noite no próximo mês Agora me deixa descansar Ih, tá doendo muito Amor, nosso plano de saúde ainda não está em dia Sim, por quê? Peço marcar-me uma consulta num ginecologista É Ih, esses primos também, não me perdoam Ih A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza Bro, dices que viste minha dama em cima de quem é na praia? GABB 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 A gente só quer ver A gente só quer ver Obrigado.